Olá, boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de dezembro. O presidente Michel Temer participou hoje da última reunião ministerial de seu governo. Ele fez um balanço das ações de cada área e elogiou o trabalho da equipe. Para o presidente, as dificuldades foram inúmeras, mas muitos avanços foram conquistados e que no futuro serão reconhecidos. Um fato importante do nosso governo, que é o seguinte, nós previmos inicialmente um déficit no primeiro momento de 179 bilhões e logo no primeiro ano reduzimos uns 20 e bilhões, que fez com que no outro foram 159 bilhões e também reduzimos para mais de 25 bilhões, que está permitindo no próximo orçamento um déficit de 139 bilhões. Ou seja, sem embargo, de nós termos feito tudo o que nós fizemos, ainda assim nós ficamos abaixo da meta do déficit estabelecido. O mercado revela o seguinte, 78% aprova o governo, 18% considera regular e 2, 3% considera péssimo. Claro que há uma dissonância em relação à chamada popularidade, mas isso significa quando o mercado assim age, assim se manifesta em pesquisa, significa que em brevíssimo tempo isto chegará aos ouvidos de todos. E chegando aos ouvidos de todos vai resultar na, digamos assim, simplesmente não é na justiça ou injustiça, é na formulação da verdade. É isto, o reconhecimento, que é, costumo dizer, diferente do conhecimento. Se se torna conhecido, mas às vezes não é reconhecido. Nós, conhecidos somos, mas já começa um certo reconhecimento até por essa pesquisa que estou evidenciando. O nosso ministério, já cerca de 15, a essa altura, 16 ministros já foram chamados para a área federal e para os vários estados brasileiros. Além dos vários secretários executivos, que também foram chamados para tarefas nos estados ou na União. A significar que a nossa equipe é uma equipe vitoriosa. Olha aqui, o nosso governo sofreu a beça, mas convenhamos, nós conseguimos enfrentar. E este enfrentamento é um dado adicional para revelar a fortaleza do nosso governo. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, falou em nome dos ministros na reunião. Segundo ela, o presidente Michel Temer foi destemido e enfrentou todos os momentos à frente da nação com serenidade e firmeza. Grace Mendonça afirmou que o presidente está fazendo história. Todos nós sabíamos a dificuldade que vinha sendo enfrentada pelo país e o senhor presidente abraçou, abraçou esse desafio de modo destemido, de modo firme, de modo preciso, mas acima de tudo, de modo dialogante. Não posso deixar de registrar também que o presidente da república foi destemido em todos os enfrentamentos. Não houve uma única situação de adversidade que o presidente não tivesse assumido e chamado para si a responsabilidade. E com altivez, serenidade, firmeza e o Estado brasileiro com absoluta certeza, a sociedade brasileira com absoluta certeza, a devedora de todo o trabalho desenvolvido pelo senhor ao longo desses dois anos e meio. O que o senhor fez ao longo desses dois anos, nós podemos resumir em uma única palavra. O senhor fez história. Mas o senhor não fez qualquer história. O senhor não fez qualquer história. O senhor fez uma história que eu vou associar a uma expressão que o senhor gosta muito de usar, eu vou tomar a liberdade aqui de reproduzir. O senhor fez uma história extraordinária, digna realmente de todos os aplausos. Parabéns, presidente. E hoje o presidente Michel Temer sancionou projetos de lei de proteção à mulher. São três novas leis. Uma delas garante à presidiária gestante o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. O benefício é também para mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Outra lei é a que aumenta a pena do crime de feminicídio para casos em que o autor estiver cumprindo medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha e descumprir a ordem. Nessa situação, a sentença será aumentada em um terço. A terceira lei, sancionada hoje, obriga o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. O texto prevê ainda que o juiz pode determinar acompanhamento psicossocial do criminoso. E mais cedo, o presidente Michel Temer assinou a transferência e doação de terras da União para o estado de Roraima. Serão 112 mil hectares de área. Ficam excluídas da doação unidades de conservação e terras indígenas. Ainda hoje, o presidente Michel Temer participa em Itu, no interior de São Paulo, da abertura do Centro de Memória Michel Temer. Em seguida, inaugura em Goiás o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. À noite, na capital Goiânia, o presidente Michel Temer participa da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Toda essa programação do dia do presidente Michel Temer, você acompanha aqui com a gente ao vivo. Bom, a pesquisa e a ciência do Brasil estão na Antártica, desde 1982. É o chamado ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, uma parceria entre a Marinha, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesses 36 anos de história, muito já foi encontrado, como o uso potencial das algas para o tratamento de doenças, além da importância do continente antártico para o clima do planeta. Acompanhe agora em mais uma reportagem da equipe da TVNBR, que registrou estas descobertas na Antártica. Um ambiente livre para a ciência. É uma região que é proibida de ter qualquer tipo de operação ou de base militar, então isso realmente não existe na Antártida. E, finalmente, a liberdade irrestrita de pesquisa científica, que para a gente é muito importante, o Brasil é um dos países que mais faz pesquisa na Antártida. Com toda a riqueza, visível ou não, a Antártica pode oferecer respostas para várias perguntas. A pesquisa científica é a atividade daqui e uma condição, ponto central no Tratado Antártico, que estabelece que a ciência deve ser feita com liberdade e cooperação. E os países devem manter um programa importante de pesquisas para ter voz sobre o futuro do continente. O Brasil sofre influência direta dos fenômenos antárticos, mas os efeitos são sentidos por todo o planeta. Esse também é o continente menos alterado pela ação do homem e ainda pouco compreendido pela humanidade. Um território fértil para a ciência, que é justamente o que garante a presença do Brasil aqui no continente gelado. Nós estamos falando de pesquisas em antropologia, na área biológica, na área glacial, estudando as questões do gelo, na interação entre a atmosfera e a superfície. O continente é o mais remoto do planeta e de condições mais extremas. No frio daqui, a vegetação que se desenvolve é rasteira. As briófitas constituem o grupo de plantas terrestres mais antigo da história evolutiva do planeta Terra. Elas foram as primeiras plantas a chegarem no ambiente terrestre. Elas estão no ambiente há mais de 500 milhões de anos e elas guardam uma história muito interessante para a gente entender como foi o desenvolvimento de todos os organismos que vieram posteriormente a ocupar o ambiente terrestre. O material colhido será analisado exaustivamente. A gente está pesquisando potencial antimicrobiano de moléculas produzidas por briófitas, por músicos, aqui na Antártica. Tem uma outra linha de pesquisa também que é com potencial anticâncer de moléculas também desses organismos. Em média, 250 pesquisadores brasileiros são enviados todos os anos para desenvolver os estudos na Antártica. Essas psicólogas investigam impactos comportamentais nas pessoas ligadas ao ambiente isolado, confinado e extremo. Eles são expostos a inúmeros riscos e a gente separa esses riscos em grupos específicos. Seriam os fatores, ou seja, produtos individuais, como por exemplo, características mais depressivas ou traços da personalidade, os fatores sociais, que seriam as habilidades interpessoais e conflitos, coesão grupal. As pesquisas científicas acontecem principalmente no verão Antártico, quando as condições são mais amenas. E o clima também é objeto de estudo. São coletados e processados dados que ajudam a avaliar os efeitos do aquecimento global. Quando a gente fala de fluxos de CO2, por exemplo, é reconhecida a região Antártica como principal absorvedor desse gás a nível global. Então, como nós estamos enfrentando um cenário de mudanças climáticas, onde a ação do homem através da queima de combustíveis fósseis, principalmente, está causando um aquecimento que é discutido e reconhecido por todo o planeta, entender como está sendo absorvido nessa área do planeta é muitíssimo importante. A Antártica é especialmente sensível sobre essa questão. Relatório do IPCC, o Painel das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, indica que um aquecimento médio acima de 1,5 grau na Terra pode ser um gatilho para a diminuição na camada de gelo da Antártica. Segundo as projeções, esse processo pode ser irreversível e de consequências dramáticas, provocar um aumento de até 2 metros no nível dos oceanos nos dois séculos seguintes. Antártica é um continente muito importante para o planeta. Primeiro que detém uma quantidade muito grande de gelo, e se o gelo derreter, realmente a gente vai ter consequências muito dramáticas em todo o planeta. Todas as frentes frias, ventos e assim por diante também são importantes para manter a temperatura do planeta. Hoje são 19 projetos de pesquisa desenvolvidos no continente, no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. Se nós somarmos os recursos que nós temos colocado na Antártica, a partir do edital de 2013, nós estamos chegando perto de 40 milhões. Os maiores produtores de oxigênio do planeta estão distribuídos por todo o globo. E as algas marinhas também estão presentes na Antártica. Para chegar até elas, é preciso se preparar. Pronto para a coleta de algas. A coleta é nas encostas e pedras, à beira-mar. De volta ao navio, o material coletado é preparado. A ideia é identificar substâncias nas algas que possam ter aplicações práticas. Uma das nossas ideias também é ver se existe alguma vantagem de se alimentar dessas algas e também de fazer o perfil nutricional delas também, de aminoácidos, proteínas, sais minerais. Esses pesquisadores estão a bordo do navio Almirante Maximiano, uma das duas embarcações que atende o ProAntar. O grupo faz parte de um projeto que reúne mais de 20 instituições de pesquisa, sob a coordenação desse professor da Universidade de São Paulo. Posso citar, por exemplo, busca de substâncias que têm atividade anti-câncer. Substâncias químicas que têm atividade contra Leishmania, contra Xistossoma, contra bactérias, bactericida, antibiótico e assim por diante. Então, essas substâncias químicas, se eventualmente a gente encontrar uma substância química com alguma dessas atividades, elas vão ser bastante importantes para diferentes indústrias. Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria de cosmético. No outro navio que integra o Programa Antártico, esse grupo de pesquisadores do mesmo projeto das macroalgas se prepara para uma imersão no ambiente. No Arirongel, o navio de apoio oceanográfico da Marinha, eles se organizam para um acampamento numa ilha isolada. É a primeira vez que a gente vai acampar. Então, para mim, é um desafio muito grande, mas é importante porque essas algas precisam ser retiradas rapidamente do seu ambiente, colocadas em ambientes confinados, que no caso serão caixas, e nós vamos bombear a água salgada do local para fazer uma série de experimentos. No acampamento, a ideia é fazer experimentos com as espécies. A gente consegue ver como é que esses organismos que aqui vivem na Antártica irão responder a futuras mudanças no ambiente. Com o aumento da ocupação humana na Antártica, você tem problemas com poluição, tanto por combustível como por dejetos humanos, nitrogênio, fósforo. Você tem também a camada de ozônio, então você tem aumento da temperatura. Então, a gente não sabe como é que esses organismos que aqui vivem vão responder a essas mudanças. No local, as condições vão ser bem desafiadoras. Na chegada à pequena Ilha Snow, o contato com o ambiente praticamente intocado. Toda essa carga vai ser usada pelos pesquisadores que vão ficar acampados aqui na Ilha Snow por um mês. São cerca de 30 dias isolados, fazendo ciência, in loco e convivendo com os desafios do ambiente antártico. A prioridade aqui é montar as estruturas essenciais. Barraca montada, comunicação com o navio feita, o navio pode ir embora. O tempo estimado são quatro dias para conseguir montar o acampamento e deixar ele ok para tempestade e problemas que a gente possa ter. E aí sim a gente começa a pesquisa. Para eles, mais do que fazer, aqui vão viver ciência. Que projeto, né? E que imagens. Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro também coordenou hoje a primeira reunião com os ministros do seu governo. Esse encontro é na Granja do Torto, em Brasília. E é para lá que vamos falar agora ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Boa tarde. Quais são as suas informações? Olá, boa tarde para você, Renata. Boa tarde a todos. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou cedo à Brasília. Ele veio especialmente para esta primeira reunião com a equipe de ministros que vão compor o governo dele. A reunião está prevista para terminar só no fim da tarde. E Bolsonaro deve voltar ainda hoje para o Rio de Janeiro. Segundo assessores do presidente eleito, os 22 ministros estão apresentando a Bolsonaro as estruturas e quais serão as ações prioritárias de cada pasta. Agora há pouco, Bolsonaro publicou nas redes sociais que está, neste momento, recebendo todas as informações e estabelecendo metas para iniciar 2019 agindo de forma efetiva. Estão aqui na Granja do Torto todos os 22 ministros escolhidos pelo presidente eleito. A equipe é formada por nomes conhecidos como o do ex-juiz Sérgio Moro, que vai ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do astronauta Marcos Pontes, que vai estar à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, do economista Paulo Guedes, que vai comandar o Super Ministério, que vai abrigar fazenda, planejamento e a parte da indústria e comércio exterior. E o deputado e agora ministro Onyx Lorenzoni, que já comanda esse processo de transição e vai estar à frente da Casa Civil. O general Mourão, vice-presidente eleito, também participa dessa reunião. A gente continua por aqui na Granja do Torto e mais informações a gente traz ao longo da nossa programação. Continue com a gente. Renata, volto com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-998-67-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí, atop. E aí, atop.